Belo mía, hoje você senta A CIDADE NO BRASIL Se me parece ao Pl as no real Eu vou te dizer que se me Seco! Se quebra! Se quebra! Estou ficando! Opa! Fala! Na! Está ficando com ela Estou ficando com ela Sim. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá!